O Instituto Federal aqui de Três Lagoas também, gente, está com muitas oportunidades. A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando dessas oportunidades no Instituto Federal aqui de Três Lagoas. Metade de 2022 já passou, mas para quem ainda sonha em começar uma faculdade, a boa notícia é que dá tempo ainda. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com 318 vagas em 15 cursos de graduação. São vagas em nove cidades, incluindo Três Lagoas. O único requisito para concorrer é ter o ensino médio completo. São cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia. Nas cidades de Três Lagoas, Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. As inscrições são gratuitas, assim como os cursos, e devem ser feitas na página do candidato direto no site do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul até a próxima segunda-feira, dia 25. E a seleção desses candidatos será depois feita por ordem de inscrição. Já a divulgação do resultado, essa, está prevista para o dia 6 de agosto. Para Três Lagoas, são nove vagas disponíveis. Uma é para o curso de Engenharia da Computação. E as outras oito vagas são para Engenharia de Controle e Automação. O diretor-geral do IFMS de Três Lagoas, Walterizio Carneiro Júnior, salienta que o setor de Engenharias é altamente valorizado em nossa região. Os cursos de Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação, que ambos possuem um tempo de cinco anos, têm hoje grande aceitação no mercado, grande necessidade das indústrias e do país, porque são cursos voltados à tecnologia. Então, para você interessado, que já possui o ensino médio e essa disponibilidade de estudar durante o dia, as inscrições ficarão abertas até o dia 22 deste mês para essa inscrição.